Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kersley Leite e no vídeo de hoje nós vamos fazer um compilado de correções dos principais erros ao jogar Pro Evolution Soccer 6 no PC. Muita gente tem encontrado dificuldades de jogar principalmente com pets de forma correta, devido a alguns erros simples que podem ser corrigidos de forma fácil. Então vamos lá, 5 principais erros ao jogar Pro Evolution Soccer. Kit Server não ativa Um erro bem básico que os jogadores do Pro Evolution Soccer 6 encontram, principalmente quando acabam de instalar o jogo e em seguida vão instalar um pet, é o erro do Kit Server que ele não consegue ser ativado. Você vai tentar fazer a instalação do Kit Server e ele dá essa mensagem de erro. A solução é bem simples, feche o Kit Server, vai até o executável do seu Pro Evolution Soccer, clique em propriedades com o botão direito do mouse e desmarque a opção somente leitura. Aplique e dê ok. Volte ao Kit Server, execute o setup como administrador e clique em install. Pronto, seu Kit Server acaba de ser configurado. Uniforme não aparece na hora do jogo Outro erro bem conhecido por um dos jogadores do Pro Evolution Soccer é quando o uniforme simplesmente não aparece no jogo. Esse erro está relacionado a como está configurado os uniformes no seu jogo. Para isso, você precisa ir até a pasta UNI que está dentro do GDB no Kit Server. Lá vai ter um arquivo chamado map. Geralmente nos pets, eles vêm configurados com todos os times, organizados de acordo com a ID de cada time. No meu caso, ali o Manchester City, eu preciso verificar qual é a ID dele e como que está configurado no mapa. Aqui eu achei. ID 74, pasta 1. Premier League, barra Manchester City. Precisa estar exatamente nesse caminho e precisa estar exatamente com esse nome, Manchester City, para poder funcionar o uniforme. Estou na minha pasta Premier League e eu não acho aqui a pasta Manchester City. Eu renomeei de propósito aqui a pasta do Manchester City para Manchester Blue, para poder mostrar para vocês. Eu vou apagar o Blue e colocar o City e dou um Enter. Vamos ver como ficou no jogo agora? E agora o Kit está aparecendo normalmente. Todos os uniformes estão aparecendo corretamente. Lembrando que todos eles precisam estar dentro da pasta Manchester City, no meu caso. Estádios não aparecem. O erro dos estádios que não aparecem é um pouco similar ao dos uniformes. Você vai dentro da pasta Stadios. E aqui você vai visualizar todos os estádios que você tem de acordo com o pet que você tem. Vamos aqui abrir a La Bombonera. Aqui dá para perceber que em La Bombonera só tem dois tipos de clima, de dia e à noite, ambos com céu limpo. Pode acontecer de você pegar algum estádio e realmente ficar dessa forma, porém o padrão é que ele tenha seis climas. Três durante o dia, céu limpo, nervoso, neve e três à noite, nervoso, neve. Lembrando que é preciso que tenha um nome no estádio e dentro da pasta os arquivos. Caso tenha uma outra pasta aqui dentro e somente dentro dela tenha os arquivos relacionados ao estádio, ele não irá aparecer no seu jogo. Alguns pets mais antigos trabalhavam com a geração do mapa de acordo com o jogo. No pet que eu estou usando, aqui nós podemos ver que foram selecionados alguns estádios de acordo com as equipes. Geralmente isso é feito utilizando uma aplicação, que pode ser o GDB Manager. No caso aqui, o GDB Manager 2012, onde cada estádio que tem aqui está setado para uma equipe. Por exemplo, o Luz Niki em Moscou está setado para a Áustria, para a Bélgica, Bulgária, Croácia. O Maracanã está setado para o Brasil. A Arena Maracanã para o Flamengo e Fluminense. E assim vai. Tela preta no menu do jogo. Geralmente esse erro ocorre quando os computadores são um pouco mais fracos para poder executar o jogo. Ou que não tem uma placa de vídeo instalada. Quando você abre o jogo, clica com essa tela no menu inicial. Repare que aqui aparece essa barrinha. Geralmente quando você seleciona as opções do jogo. Fora o restante do menu em si, não aparece. Para resolver esse erro, é utilizada uma ferramenta da Intel. Chamada Intel Display Adapter Management Tool. Você executa a ferramenta. Após aberto o programa. Você vai vir nessa aba. Vertex Processing Mode. Caso não apareça nada, não tem problema. Mas geralmente costuma aparecer alguns arquivos, alguns executáveis. Ao qual isso aqui vai melhorar. Vai dar um acréscimo a mais na qualidade gráfica. Para poder configurar o seu pass. Você vai vir aqui. ADD Executable. E vai selecionar o executável do seu jogo. Deixando dessa forma aqui. Vertex Processing Mode em Hardware. E pode fechar. E na hora que você for executar o jogo. O menu já vai aparecer normalmente. Conforme a foto que eu estou mostrando. Jogo sem música. E sem narração. Geralmente isso acontece. Quando algumas pessoas baixam a versão ripada. Do Pro Evolution Soccer 6. A versão rip de um jogo. Geralmente são removidos alguns arquivos dele. Para poder comprimir o arquivo. E é mais fácil para as pessoas baixarem. Isso era um método que era muito utilizado antigamente. Devido ao difícil acesso à internet rápida. Hoje em dia já não é mais tão utilizado assim. No caso do PES. Eram removidos os áudios de narração. E os áudios das músicas. Que dá o jogo mais compacto. Mais fácil para as pessoas baixarem. Para poder resolver esse problema. É bem simples. Basta você baixar qualquer narração em qualquer site. Você baixar qualquer arquivo de torcida. Ou de música. Geralmente é o mesmo arquivo. Os dois arquivos em questão que você precisa. É o ESound. Ou ESound. De acordo com o I. E o ZERO SOUND. Esse aqui é o arquivo que contém. O grito de torcida. E as músicas. Esses dois aqui. Os arquivos da narração. Em inglês. E em espanhol. E depois disso. O PET já estará com som normalmente. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. E... Então é isso galera. Se você curtiu esse vídeo. Não esqueça o seu like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva agora mesmo. E ative as notificações. Para vocês ficarem sabendo. De um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a vocês. E fui. Valeu.